Ó, eu vou falar de turistas agora, os que foram flagrados pelados. Ô meu pai do céu, vejam as imagens em tela cheia, ó. Os turistas foram flagrados pelados após tomarem chá de alucinógeno. Ei, mas eu vou te contar, é cada coisa que tem gente que procura, né? As imagens que viralizaram na internet, duas mulheres e um homem aparece vagando nus, desorientados. E de acordo com os socorristas, o grupo teria tomado um chá composto por ervas alucinógenas. A polícia então solicitou o exame pra poder o quê? Confirmar a hipótese. Contudo, ninguém foi preso, ó. Caras tomaram o chá de alucinógeno, viraram o cavalo do cão e ficaram doidos aí na rua pelada, olha aí, ó. Olha isso. Esse caso chegou pra nós e você vai vendo agora. Olha lá, eles lá andando pelado, ó. Que fase que nós estamos no nosso mundo, hein? Que mais falta pra poder acontecer com o nosso povo? Esse caso chegou pra nós da Colômbia e o Brasil inteiro vai acompanhando aqui no nosso programa, tá bom? Tá bom. Vocês são ó, gente.